Vocês pediram dicas de livros sobre o Oriente Médio. Vamos lá! E aí pessoal, meu nome é Felipe Gredo, mais um vídeo de Adres Herbal aqui no YouTube. Vários de vocês pediram repetidas vezes, poxa, faz um vídeo aí de dicas de livros só que sobre o Oriente Médio, já que é um assunto que eu falo bastante, especialmente no podcast, que é um semanário de política internacional, caso você ainda não saiba. E eu também tenho os vídeos com dicas de livro. Então, juntar um pouquinho as duas coisas, já que Oriente Médio, política no Oriente Médio, política internacional no Oriente Médio, identidades no Oriente Médio, é um assunto bastante complexo, é um assunto bastante complicado. E vocês também pediram essas dicas para quem sabe terem uma boa base aí para discutir e para aprender. Então, vamos fazer isso. Vai ser um vídeo um pouco diferente dos últimos, já que eu não vou delimitar o número de dicas, não vou combinar uma coisa com a outra, eu tentaria em alguns momentos ser mais específicos, outros momentos ser mais geral. Por quê? Porque nós temos aqui dois problemas sobre o Oriente Médio. O primeiro é, muitas dicas que eu gostaria de dar, que eu poderei dar, algumas que eu vou até mencionar, inclusive, elas não existem ou estão esgotadas em português. Mas, boa parte da bibliografia sobre esse tema, como vocês podem imaginar, ela vem em inglês, ou então é mais fácil se obtido uma versão traduzida em inglês, por exemplo, o autor original é do Oriente Médio, ou então é israelense, ou então, enfim, podem ser diversas escolas de pensamento, então, normalmente, é mais fácil você conseguir material em inglês. Esse material poucas vezes é traduzido para o português, para o mercado editorial brasileiro, e nas poucas vezes que é, normalmente são, sei lá, uma edição com duas tiragens, uma tiragem, que se esgota rápido, é difícil de obter, aí depois você vai ter que procurar no sebo, normalmente está mais caro, então, infelizmente, algumas dicas, eu vou dar apenas os nomes, por exemplo, o nome de um autor, uma boa referência, para vocês buscarem o que vocês preferirem, né? Caso você lê em inglês, você pode buscar na Amazon, pode buscar no Google, às vezes tem um PDF, dá para achar por aí, né? Vocês entenderam bem o que eu estou falando. Às vezes, vocês vão ter que procurar numa biblioteca, por ser um livro esgotado, então, caso seja uma coisa que vocês gostaram muito, querem muito, procurar, eventualmente, em sebo, em livrarias que têm livros esgotados, só que, normalmente, eles podem estar mais caros, certo? Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema não é tanto um problema, né? Isso é uma característica, mas, ao mesmo tempo, é também a primeira dica. O Oriente Médio, muitas vezes, ele é debatido, até pelo fato do Oriente Médio ter sido de forte presença colonial, basicamente, até a Segunda Guerra Mundial, ele é, muitas vezes, debatido no contexto da chamada história geral, né? Ou seja, você tem bastante conteúdo de Oriente Médio em obras de história geral, seja devido às suas particularidades, seja por estar inserido em um contexto maior, ou um contexto colonialista, e por aí vai. Então, eu vou deixar linkado aqui o vídeo com dicas de livro sobre história geral, ou história mundial, se preferirem, que lá vocês podem ver alguns livros, algumas dicas de livro, que vão abordar o Oriente Médio, mesmo que não seja o tema protagonista, mas serve para dar uma boa base, serve como curiosidade, serve como introdução ao tema, né? Por exemplo, os Eras, do Hobbesbaum, né? Que por mais que sejam livros, você pode ter algumas críticas, são livros muito didáticos, muito acessíveis, e que todo livro tem, pelo menos, um outro capítulo sobre Oriente Médio, sobre o Império Turco Otomano, sobre o fim do Império Turco Otomano, então, eu vou deixar aqui o link para o vídeo de dicas de livros de história geral. Antes de irmos para as dicas propriamente ditas, o lembrete que eu faço sempre nesses vídeos, nada do que vocês viram aqui é jabá, eu não estou sendo pago para recomendar nenhum desses livros, nenhum desses autores, não estou sendo pago para falar nada disso, e também a Editora Unesp, que é uma editora universitária, ela fornece apoio cultural ao site do Xadrez Herbal, e, consequentemente, ao canal, ao podcast, então vocês podem ir no site da Editora Unesp, que estará aqui embaixo, tem sempre lá um banner no site do Xadrez Herbal, darem uma olhada no catálogo deles, quem sabe vocês encontram coisas interessantes, inclusive, às vezes, algumas das dicas que eu dou são da Editora Unesp, embora, repito, não estou sendo pago para isso, nada do que eu falar aqui é jabá, então, vamos lá. O Grande Oriente Médio, de Paulo Vizentini, da descolonização à Primavera Árabe, ou seja, um livro que vai falar especialmente dos últimos 70 anos, mais ou menos, do Oriente Médio, especialmente assuntos políticos, de política internacional, a questão da criação do Estado de Israel, as consequências da criação do Estado de Israel dentro do Oriente Médio, à repressão dos Estados Árabes, à localização, à inserção do Oriente Médio nesse sistema mundial, ou seja, é uma análise mais política, de política internacional, muito contando de geopolítica, como eu disse, não é exatamente um livro didático, porém, se é essa abordagem que você gostaria, se é essa abordagem que você quer, é um livro que, basicamente, sozinho pode resolver boa parte dos seus problemas, obviamente, um livro nunca é autossuficiente, eu estou colocando aqui como um livro, uma obra, para você que se interessa pelo assunto, mas não trabalha com isso, deseja apenas um livro, uma boa referência, uma boa leitura, então, essa é a minha dica, o Grande Oriente Médio, de Paulo Vicentini. A próxima dica é um formato que está sempre presente nesses vídeos, que são os livros de bolso, porém, nesse caso aqui, especificamente, infelizmente, livros de bolso em inglês, uma coleção da Oxford, chamada Very Short Introduction, ou seja, são livros de bolso, introdutórios, bem resumidos, e nessa coleção eles têm alguns livros sobre história islâmica e sobre o Islã como religião, que fornece alguma base, algum arcabouço teórico, sobre os pontos de vista teológicos do Islã. Nesse caso aqui, estamos com Islamic History, é um livro que, como o próprio título vai dizer, conta especificamente da expansão do Islã, que aí, tanto a expansão religiosa, quanto a expansão política, a questão do fechamento do mar Mediterrâneo. Então, é uma boa referência, ela é fácil de achar via Google, inclusive, novamente, se vocês entenderam bem o que eu estou querendo dizer, porém, infelizmente, ela está apenas em inglês. Então, caso você não lê inglês, aprenda, porque, e aqui falando sério, mas, que, enfim, é essencial para os estudos, para podermos compreender esse mundo de hoje, infelizmente, ou felizmente, enfim, o estudo do inglês é necessário. Então, está aqui, Oxford, A Very Short Introduction. Nesse tema da expansão islâmica, e do fechamento do Mediterrâneo, uma dica de livro que eu gostaria de dar, que eu já citei aqui, no livro, por exemplo, sobre a periodização da Idade Média, quando acabou, quando terminou a Idade Média. Naquele vídeo, eu citei um livro de um historiador belga, chamado Henri Pirene, chamado Malmé e Carlos Magno, que trata justamente da expansão do cristianismo com Carlos Magno, da expansão do cristianismo, da visão cristã de se defender dessa expansão islâmica, a expansão islâmica, o fechamento do Mediterrâneo, o fechamento econômico das transações do Mediterrâneo, como uma questão essencial para o fechamento europeu, e aí um fechamento, inclusive, cultural, social, científico, que vai levar ao período clássico, entre aspas, da Idade Média. É um livro que, infelizmente, eu não tenho aqui como mostrar para vocês, porque, como eu mencionei naquele outro vídeo, eu só tenho uma postila xerocada dele, feita na faculdade, então não é exatamente algo bonito aqui, não é algo que vocês vão achar para comprar. É um livro que, recentemente, estava sendo editado, enfim, então é uma boa dica, Malmé e Carlos Magno, como disse, eu também vou deixar linkado aqui esse vídeo sobre a periodização da Idade Média, que lá eu falo um pouquinho melhor dessa ideia, dessa, inclusive, correlação entre a figura mais importante do Islã, Malmé, e uma das figuras mais importantes do cristianismo, especialmente da expansão do cristianismo, que é Carlos Magno. A próxima dica é um livro que não é de história, é o chamado livro-reportagem, ou seja, é um livro em tom de relato, com muita informação, muito conteúdo, porém, sempre bem resumido, bem didático, ou seja, não é um livro acadêmico, não é um livro de história, se você procurar algo mais aprofundado, talvez não seja uma boa dica para você, porém, para você que quer entender um pouco melhor a relação entre Israel e os países árabes, o uso do petróleo como uma ferramenta geopolítica, e os conflitos na região, o Terceiro Templo, de Ivan Santana, cujo subtítulo é justamente Os Conflitos Árabes Israelenses e o Choque do Petróleo, que é uma narrativa, como eu disse, é um livro-reportagem, ou seja, é uma narrativa constante, não vai ter um arcabouço teórico muito grande, por exemplo, mas é um bom resumo da história das relações entre Israel e seus vizinhos, da criação de Israel, alguns fundamentos religiosos de Israel e dos vizinhos, então, é uma boa dica para você que quer algo resumido, para você que quer uma leitura fácil, uma leitura tranquila, especialmente para você que, por exemplo, que não é da área, entre aspas, de humanas, ou seja, não se preocupa tanto assim com uma questão mais acadêmica, uma questão mais aprofundada, então, esse é um bom livro para você, nesse sentido, entender aí a relação entre Israel e, principalmente, o uso do petróleo como uma arma geopolítica. Um autor que eu gostaria de recomendar para vocês, não vou falar que nem de um livro específico, porém, é um autor bastante acessível e muito competente, é o escritor e jornalista inglês Robert Fiske, que cobriu o Oriente Médio por décadas, ele, o seu principal livro, talvez o livro que o revelou, por assim dizer, foi o livro derivado da sua cobertura da Guerra Civil no Líbano, porém, ele tem um livro, que é um tijolão, foi lançado em português, inclusive, porém, entra naqueles casos de livro que já está esgotado, é chamado A Grande Guerra pela Civilização e a Conquista do Oriente Médio, São livros bem didáticos, inclusive, sobre o Robert Fiske, tem um post lá no Xadrez Herbal, introduzindo ele, especificamente sobre ele, escrito pelo meu amigo Bruno Brasil, é uma ótima dica, uma ótima referência, inclusive, ele é fluente em árabe, e por isso, ele é dos poucos jornalistas ocidentais que conseguiu entrevistar o Osama Bin Laden, que, para o bem ou para o mal, foi um dos principais personagens políticos, da política internacional, dos últimos anos, talvez a principal figura da política internacional do século XXI, até o momento, e ele entrevistou o Osama Bin Laden, inclusive, mais de uma vez, ele é um cara extremamente competente, então, fica aí também, essa referência, que eu não vou citar nada específico dele, como eu disse, podem buscar à vontade, e se você lê em inglês, aí entra, aquela questão do conteúdo digital, também é bastante acessível, seja o conteúdo, inclusive, aqui o conteúdo legítimo, lá na Amazon, comprar os e-books dele, de vez em quando, entra naquelas promoções, e tal, então, conteúdo digital, em inglês, às vezes, é a forma mais fácil de você consumir, essa informação, de você consumir, esse tipo de material, então, tá aí a dica do Robert Fiske. Sobre essa questão de ocidentais, aí, inclui eu, é claro, falando sobre o Oriente Médio, falando sobre o Islã, falando sobre aspectos políticos do Oriente Médio, muitas vezes, faz-se a crítica, de que é um olhar externo, é um olhar, muitas vezes, generalizante, é um olhar, muitas vezes, que não está atento, a especificidades culturais, étnicas, enfim, de cada região, eu, pelo menos, tento evitar isso o máximo possível, porém, o grande formulador, assim, o grande crítico, dessa teoria, dessa postura, é um palestino, chamado Edward Said, que, cuja obra principal é essa daqui, chamada Orientalismo, essa aqui é a versão de bolso dela, tá? em que ele fala justamente disso, desse Orientalismo, de que o Ocidente criou o chamado Oriente, criou uma identidade homogênea, criou uma identidade, às vezes, artificial, e fala dessa identidade, que muitas vezes não corresponde à realidade. O Edward Said, ele tem muitos textos, muitos livros, especificamente sobre a questão palestina, ele é palestino, sobre o processo de paz na Palestina, e nesse livro, Orientalismo, que é da década de 1970, ele faz essa grande crítica, ao estudo ocidental, sobre o Islã, sobre o Oriente Médio, que muitas vezes é baseado em premissas criadas, ou então, numa grande generalização, superficialização. Não é muito o caso do Robert Fiske, o Robert Fiske, inclusive, ele vem depois, dessa denúncia, por assim dizer, do Edward Said, ou seja, ele já vem com alguma outra visão, se vocês quiserem, e é uma dica valiosa, inclusive, é uma boa referência, inclusive, para você cotejar as duas coisas. O principal rival acadêmico, do Edward Said, é um cientista político, um instaurador americano, chamado Bernard Lewis. Ele, inclusive, foi conselheiro da Casa Branca, para assuntos do Oriente Médio, durante muito tempo. Nos últimos anos, alguns dizem que ele caiu, inclusive, numa espécie de sensacionalismo, o seu livro mais conhecido, que foi um baita best-seller, foi pouco depois dos ataques de 1 setembro, e se chamava O Que Deu Errado? Ou seja, o próprio título do livro já deixa claro um julgamento de valor sobre o processo político-social no Oriente Médio. Porém, ele tem, sim, um conteúdo bom, que deve ser analisado, ele tem um grande repertório teórico de conhecimento, em outras palavras, ele é um cara que manja muito do Oriente Médio. Então, eu deixo a dica aqui, tanto do Edward Said, o Edward Said é essencial para compreendermos essa questão do Oriente Médio, sua visão interna e sua visão externa, que é uma coisa que a gente vai ver mais por aqui, e o Bernard Lewis, para ver, inclusive, essa questão da visão externa do Oriente Médio como um grande palco geopolítico, ou se preferirem, para ficar na metáfora muito presente aqui no canal, um grande tabuleiro de xadrez. Uma outra dica que eu sempre coloco nesses vídeos são os dos livros organizados, livros que são compilações de diversos textos por diversos autores, e nesse caso aqui eu vou repetir duas dicas que eu já dei antes, o livro História das Guerras e o livro História da Paz, ambos editados pelo Demetrio Manioli. No História das Guerras tem um capítulo bastante interessante sobre as guerras árabes-israelenses, ou seja, é um livro, é uma narrativa mais sobre a questão dos conflitos, interesses geopolíticos, apoio internacional, é uma abordagem diferente daquele do livro do Ivan Santana que eu dei, inclusive ela é mais extensa, já que o Ivan Santana é centrado muito na década de 1970, o capítulo do História das Guerras ele abrange basicamente toda a segunda metade do século XX. E no História da Paz nós temos um capítulo sobre o tratado que dividiu o Oriente Médio após o fim do Império Turco Otomano entre França e Reino Unido, que é muito analisado, muito estudado como uma das origens de alguns dos atuais problemas da região, como a própria criação da Arábia Saudita derivada desse processo, a divisão das fronteiras do Iraque, da Síria, foram desenhadas nesse processo. Então são duas dicas boas, livros compilação, a dica no geral é essa, livros compilação. Nesse caso, as duas específicas, tanto História das Guerras quanto História da Paz, que tem esses dois capítulos que são bem interessantes, leituras curtas, leituras tranquilas, eu sempre costumo mencionar esses livros, especialmente História da Guerra com o capítulo sobre a Guerra do Paraguai, escrito pelo professor Francisco Doratioto. Porém, está aqui duas dicas também sobre o Oriente Médio, desses livros organizados pelo Demetrio Manioli. Outra dica boa para vocês, tentando até focar mais aqui no mercado nacional, agora mais para o fim do vídeo, que é disponível na mesma coleção desse do Orientalismo do Eduardo Said. É uma coleção de livros de bolso da Comper das Letras. Infelizmente, eu não tenho ele aqui, eu tenho ele em versão digital, ou seja, eu não tenho ele em papel para mostrar para vocês. É o História dos Povos Árabes, do Albert Urani, que é um escritor, é um historiador inglês de família libanesa, inclusive ele também era falante árabe, ele conhecia bastante do assunto. Ele tem esse livro que é uma espécie de um grande compêndio, um grande compêndio, não vou dizer enciclopédico, mas bem resumido, História dos Povos Árabes, ou seja, História de todos os povos da região, inclusive nessa definição de o que é um povo árabe, que é uma confusão muitas vezes feita. Por exemplo, você não pode chamar o Irã de um país árabe, apesar de ser um país islâmico. O povo iraniano é outro, o idioma iraniano é outro, essa definição de o que é um povo árabe, já que árabe pode ser uma questão linguística, pode ser uma questão genealógica, então toda essa questão dessa construção também, essa definição abordada. Então está aí outra dica, como eu disse, disponível no mercado brasileiro, é uma boa, facilita para muita gente, História dos Povos Árabes. A última dica é um livro que eu já recomendei várias vezes, especialmente no podcast, A Origem do Estado Islâmico, do britânico Patrick Cockburn, já que muitos de vocês, até porque essa discussão sobre o Oriente Médio, ela está sempre ligada a essa questão mais recente da guerra na Síria, do Estado Islâmico, nós tivemos atentados em Paris, que contribuiu muito para esses pedidos desse vídeo, então muita gente quer, nesse interesse sobre o Oriente Médio, quer especificamente entender por que nós temos esse tal do Estado Islâmico, o que acontece em relação a esse tal do Estado Islâmico, esse livro é um livro que consegue, de forma didática, de forma bastante competente, ajudar a responder essa pergunta, a fornecer, pelo menos, parte das respostas, é um livro, como vocês viram, está disponível no Brasil, é um livro de leitura tranquila, leitura acessível, inclusive ele tem uma questão curiosa, que ao fim dele, ele tem um pequeno glossário de alguns termos que aparecem no livro, que aparecem muito na mídia, que às vezes podem causar alguma confusão nas pessoas, então aí, para fechar as dicas do vídeo sobre o Oriente Médio, fica aí a origem do Estado Islâmico de Patrick Cockburn. Antes de ir embora, vou fazer uma pequena divulgação aqui, alguns de vocês já perguntaram, poxa Felipe, você tem um monte de livro, né, poxa, como é que você fez para comprar tanto livro e tal? Eu não sou milionário, talvez isso já tenha ficado óbvio antes, mas o que acontece? Aí é uma dica infelizmente mais restrita para o pessoal de São Paulo e quem não for de São Paulo, eles podem, sei lá, conhece algum amigo em São Paulo, pede um favor para ele, alguma coisa assim. Agora, na semana do dia 9 de dezembro, depois eu vou divulgar de novo, mais para frente, nós teremos a Feira do Livro da USP, em que diversas editoras estarão presentes, com vários catálogos grandes, inclusive eu coloco aqui editoras grandes estão presentes, e o desconto mínimo lá é de 50%, então dá para fazer uma verdadeira festa, se você estiver com grana e com disposição física para isso, já que tem que dar bastante, é cheio, e depois de você comprar, sei lá, 5, 6 livros, você tem que ficar carregando isso por aí, até comprar os outros que você quer, então é um... separa um dia para ir, se você for de São Paulo, que aí? Separa um dia, uma tarde, alguma coisa assim, para ir, depois eu vou postar direitinho os links com a data certinha, horários, são 3 dias de Feira do Livro, normalmente as editoras disponibilizam o catálogo que estará presente na feira antes, em forma de planilho de Excel, aí você já pode se planejar também, então está aí essa dica também, para vocês que se interessam, para vocês que às vezes querem comprar alguns dos livros, que eu dou dica aqui, e eu devia até, sei lá, pedir comissão para as editoras, alguma coisa assim, mas enfim, está aí uma boa dica para você que quer comprar livros, aumentar a sua biblioteca pessoal, caso vocês queiram mais alguma dica, caso vocês queiram uma dica mais específica, fica à vontade para comentar aí nos comentários, como sempre se passa de vocês, críticas, dúvidas, sugestões, perguntas, são como sempre bem-vindas, muito obrigado aí pela sugestão, inclusive pela vontade de ter um vídeo com dicas de livros de Oriente Médio, espero que tenha atendido esse desejo de vocês, espero que tenha gostado, então é isso, valeu, até quinta-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho